O que está acontecendo? Por que essa multidão? Veja, meu amor. É o Messias. Bendito seja Deus. Vamos. Vamos. Com licença. Sim. Por favor. Você conhece Felipe? Sim. Por quê? Não, que somos amigos do irmão dele. Ah, não. E gostaríamos de falar com ele. Visitado. Muito obrigado. Obrigado. Quem é ele para ser aclamado rei, isso tem que parar. Blasfemo! Parem com isso! Repreende teus discípulos! Não deixe que esse falso Messias engane o povo... Asseguro a vocês que se estes se calarem, as pedras clamarão. Jesus! 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 Osana, o bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Osana, o Lucius está aqui. É um prazer conhecê-los. O prazer é nosso. Os amigos de meu irmão são meus amigos também. Como está o nome? Muito bem. Depois que ele ganhou uma nova chance com Jesus, ele passou a viver em retidão. Que notícia maravilhosa. Fique feliz em saber. Felipe, queremos ver Jesus. Claro. Venham comigo. Falarei com o André.